A cruz que aos céus se irão rasgar, dois irmãos a se enfrentar Um intenso confronto despertou entre a escuridão e a luz Essas forças se entrelaçam ao fim que as conduz Quem a glória almejou será direcionado pelo sol Esse é o caminho, sacrifício de valor Pra um dia conseguir o que desejou Esse é o coração, fogo e calor, tomará cada emoção que produz Será que em mal no fundo fugou, a coragem em suas veias percorrer Mesmo que o porvir se sanguinaria dor O destino em sangue fez dor A cruz que aos céus se irão rasgar, dois irmãos a se enfrentar Um intenso confronto despertou entre a escuridão e a luz Essas forças se entrelaçam ao fim que as conduz A cruz que aos céus se irão rasgar, dois irmãos a se enfrentar